Não sei quem te deu essa toada Não vai me abalar em nada Se tu responder pra mim Alguém me falou que a tolice que tu vai cantar Algum louco te ensinou que a pior é a mais ruim Tu deveria ter vergonha do teu povo Dizendo que és cantador E é por isso que eu vou te ganhar de novo Por que estão cantando eu quem sou o autor Dono dessa festa eu lhe peço por favor Não me convide mais Pra cantar com esse boneco de curador Dono dessa festa eu lhe peço por favor Não me convide mais Pra cantar com esse boneco de curador Na minha escola eu aprendi Pra não parar que subir Preciso me dar valor Não esqueci ordens passadas Quem não faz suas toadas Não pode ser chamado cantador E é por isso que a coroa eu entrei Porque no meio de vocês só eu sou compositor E é por isso que a coroa eu entrei Porque no meio de vocês só eu sou compositor E é por isso que a coroa eu entrei Porque no meio de vocês só eu sou compositor E é por isso que a coroa eu entrei Porque no meio de vocês só eu sou compositor Não sei quem te deu essa toada Não vai me abalar em nada Se tu responder pra mim Alguém me falou Que a dor disse que tu vai cantar Algum louco te ensinou Que da pior é a mais ruim Tu deveria ter vergonha do teu corpo Dizendo que és cantador E é por isso que eu vou te ganhar de novo O que estou cantando Eu quem sou o autor Dono dessa festa Eu lhe peço por favor Não me convide mais Pra cantar com esse O nevo de curador Dono dessa festa Eu lhe peço por favor Não me convide mais Pra cantar com esse O nevo de curador Na minha escola eu aprendi Pra no palanque subir Preciso me dar valor Não esqueci ordens passadas Quem não faz suas toadas Não pode ser chamado cantador E é por isso que a coroa eu entrei Porque no meio de vocês Só eu sou compositor E é por isso que a coroa eu entrei Porque no meio de vocês Só eu sou compositor E é por isso que a coroa eu entrei Porque no meio de vocês Porque no meio de vocês Só eu sou compositor E é por isso que a coroa eu entrei Porque no meio de vocês Só eu sou compositor E é por isso que a coroa eu entrei E é por isso que a coroa eu entrei